Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e começa aqui mais uma edição do Governo Agora. A inflação de 2019 deve ficar em 3,6%. A estimativa foi divulgada hoje pelo Banco Central. A inflação de 2019 deve cair de acordo com o Banco Central. A estimativa é que neste ano o IPCA, índice que mede a inflação, recue de 3,9% para 3,6%. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, deve crescer menos neste ano. O Banco Central reduziu de 2% para 0,8% a previsão de crescimento do PIB em 2019. Isso ocorreu por causa da menor produção agropecuária e da indústria no primeiro trimestre. Ainda segundo o relatório, a produção econômica caiu 0,2% nos três primeiros meses deste ano. Segundo o Banco Central, a recuperação da economia deve ocorrer de forma gradual. E a aprovação da nova Previdência e de outras reformas são fundamentais para que o país volte a crescer. Nós trabalhamos com o cenário que a reforma vai ser aprovada. Trabalhamos com o cenário que aprovando as reformas nós entendemos que isso gera condições estimulativas na economia. A continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a queda da taxa de juros estrutural, para o funcionamento pleno da política monetária e para a recuperação sustentável da economia. O Comando da Aeronáutica investiga o militar detido na última terça-feira no aeroporto de Sevilha, na Espanha, pelo suposto envolvimento no transporte de entorpecentes em uma aeronave da FAB, a Força Aérea Brasileira. Um inquérito penal militar já corre sob sigilo. Em coletiva imprensa, hoje à tarde, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, declarou que o caso será apurado com o rigor da lei. Comprovada a culpa desse militar, saiba que se trata de um desvio dos mais caros valores éticos e morais que praticamos nas Forças Armadas Brasileiras. Registo que se trata de um caso inadmissível. Um inquérito policial militar foi instaurado pelo Comando da Aeronáutica para apurar detalhes do caso. Agiremos com total transparência. Tudo que puder ser divulgado, que não comprometer o curso das investigações, será divulgado. O militar será julgado sem condescendência pela Justiça da Espanha e pela própria Justiça brasileira. O militar detido é sargento da Aeronáutica e exerce a função de comissário de bordo. O porta-voz da FAB, Daniel Oliveira, destacou que as medidas de prevenção a este tipo de crime serão reforçadas. Medidas de prevenção a este tipo de ilícito são adotadas regularmente. Em vista do ocorrido, essas medidas serão reforçadas. Já foi instituído um grupo de trabalho com técnicos de setores diretamente relacionados com atividade aérea e de segurança, a fim de verificar eventuais vulnerabilidades e propor medidas que incrementem procedimentos de segurança já existentes no embarque e desembarque de aeronaves. Em nota oficial, a FAB informou ainda que o prazo do inquérito policial militar é de 40 dias, prorrogável por mais 20 dias. Depois de concluído, o inquérito será enviado para o Ministério Público Militar. E o governo agora fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você, nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho